Com a repercussão, a galera, boa parte do público, foi até as redes sociais dos patrocinadores da Fazenda. Isso sempre acontece. Toda vez que alguém é expulso de reality, vai uma galera em cima das marcas para fazer todo um auê. E foi uma galera forte para cima das marcas para falar assim, você está compactuando com uma expulsão injusta da Raquel. E aí um grupo que patrocina a Fazenda, um grupo de empresas que patrocina a Fazenda desse ano, diz ter cancelado o patrocínio. Só que a Record negou. Como assim, gente? Olha só essa matéria aqui do Splash. Grupo diz ter cancelado o patrocínio após a expulsão de Raquel. E a Record nega. Vamos entender isso aqui, hein? A expulsão de Raquel Xerazade da Fazenda continua sendo o assunto. Está mesmo fora de Tapicílica da Serra. Na tarde dessa sexta-feira, o grupo Adir disse ter deixado de patrocinar o programa. E para Splash, a emissora negou a informação. Olha só isso. Deixa eu mostrar aqui o comunicado para vocês. Aqui, ó. Do grupo empresarial Adir. O grupo empresarial Adir vem por meio de seu SEO, Lucas Schuster, e suas duas empresas informar ao público. Informa ao público. Vem por meio... Ih, está escrito errado isso aqui. Calma aí. O grupo vem por meio de seu SEO e tal. Informar. E isso aqui tem cara de fake, hein? Informar. Ó, pô. Faltou um R aqui, hein? Alô, Adir. Adir, corrige isso, hein? Informar ao público. Pô, o cara tem duas empresas, não tem uma pessoa que escreve português? Complicado, hein? Ó, informar ao público que cancelou na tarde de ontem o oferecimento do programa Fazenda 15 da Record TV em seis praças da emissora. O grupo não compactua com ações manipuladas e arbitrárias da emissora. Nossa solidariedade, a Raquel Scherazade, tá aqui, assessoria de imprensa do grupo Adir. Alô, assessoria de imprensa do grupo Adir. Primeiro que essa arte tá muito mal feita, desculpa, gente. É muito feia essa arte, vai. Segundo que tem o erro de português. Pelo amor de Deus, tá? Não tô falando que eu sou o perfeitinho do português, não. Mas um grupo empresarial, por meio de uma assessoria de imprensa, tinha que ter, né, uma arte melhor e um português correto escrito aí, tá? Então tem aí, ó. Nossa solidariedade, tá, total. Procurada pelo Splash, a Record diz que a informação não procede. O Splash também entrou em contato com o grupo Adir. Então logo haja um posicionamento, a nota será atualizada. Tá? Isso tem muita cara de fake. Mas, ó, tá aqui na rede social oficial deles. Ó, o grupo Adir. Deixa eu ver, ó. O grupo Adir tá aqui, ó. Ó, e tá faltando... Gente, isso tá certo. Tá faltando aqui, ó, o... Um R. Tá faltando um R, meu povo. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Ó, Betano. Ah, tá, sobre a Betano. Ó, telespectadores do programa notaram também que o ícone da casa, né, de apostas. Betano, que aparecia como patrocinador nas divulgações das lives do Eliminado. Até então não consta na imagem oficial da live que acontecerá com o Raquel. Splash entrou em contato com a assessoria de imprensa da Record e da Betano para esclarecimentos. E tão logo haja um posicionamento, a nota será atualizada. Ou seja, ninguém tá respondendo o Splash, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa imagem aqui da Betano pra vocês entenderem, tá? Pra vocês entenderem aqui a imagem da Betano. Cadê, cadê, cadê? Olha só. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês aqui a imagem de divulgação. Por que que a galera tá especulando que a Betano saiu do... Saiu da fazenda, não tá mais patrocinando a fazenda, tá? Olha só. Isso daqui. A live, essa daqui é a live da eliminação da Cariuxa, né? Que a própria Record fez a arte, certo? E aqui embaixo tá escrito, ó. Oferecimento, Aurora, Betano e Kawai. Tá vendo? Já a live, né? A arte que a Record fez, divulgando a live da Raquel Scherazade, que vai acontecer hoje. Ó, novo horário. Às sete da noite. Daqui a pouquinho então, hein? Agora, na verdade, né? Às sete da noite. Já nessa live aqui, né? Olha só. Não temos a Betano aqui. Só tem Aurora e Kawai. Então, ó. Na Cariuxa, Aurora, Betano e Kawai. Na da Raquel, Aurora e Kawai. Então, será que a Betano retirou o patrocínio? Essa é a questão. Será que a Betano retirou o patrocínio? Complicado, né?